E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de mostrar a vocês através desse vídeo o meu trabalho É um trabalho que eu faço realmente com carinho, que eu gosto muito É um passatempo, como vocês aqui estão podendo ver Que são vários veículos feitos à mão, artesanalmente, certo? Eu queria começar aqui nesse vídeo através do primeiro veículo Porque eu trabalho aqui numa empresa aqui no meu município E que quando eu saio de férias, eu... Deu na cabeça, né? Vou fazer esse carro aqui, que eu só desenhava no papel antigamente Aí depois deu na cabeça de construir um carro miniatura com papelão Aí eu fui o primeiro veículo, que eu entrei na internet, vi as fotos dele, né? Me interessei de fazer esse carro, que inclusive foi esse daqui, o Gurgel Super Mini Que é um dos modelos raros, que inclusive quem tem não vende, certo? Como vocês estão vendo aqui, é podendo ver o interior dele também, certo? Como vocês estão podendo ver ele, de fundo aí, ó Não é totalmente 100% original, é um veículo artesanalmente feito à mão Onde eu uso papelão e isopor como base do meu acabamento, entendeu? Coberto com aquele papel alumínio, que inclusivamente a gente usa pra forro de papel de escola, certo? Como também tem outros modelos, tem um fode de Scott Robb, ano modelo 94 Como vocês estão podendo ver aqui ele, certo? De fundo aí, ó Detalhe É bem detalhado, não é 100% original, certo? Agora eu queria te mostrar pra vocês também o Gurgel Carajá, esse vermelho Certo? Que é um outro veículo da Gurgel Fiz poucas alterações, como a abertura da tampa do fundo E não é um aqui dentro, outro aqui só, mas agora é assim, certo? Tem só apenas o banco do motorista e o passageiro, certo? Não é 100% original Impressiona pelo acabamento, pela boniteza, certo? Com algumas modificações, como o painel interior Vamos mostrar por dentro dele Vocês estão podendo ver aí Certo? Agora temos um fode de Del Rey, que eu sou muito fã Inclusive tem um Que é meu sonho de ver ele num lata velho um dia Vocês estão vendo aqui no Del Rey Tampa da Mara, abelha aberta aí Com um grande sucesso da Ford na época da década de 90 Certo? Um carro muito macio Por eu gostar, e eu sei muito Gosto muito desse veículo Eu resolvi também fazer um Certo? Não sei se vocês estão podendo ver de lado aí A porta, a porta Aí, ó Vejo o interior dele Uma terapia Pra mim é uma coisa que eu faço Gosto muito, certo? Temos aqui outro modelo interessante Que é o G800 da Gugel Um veículo que foi produzido pela Gugel Agora foi pra concorrer com a Volkswagen Kombi Tem mecânica Volkswagen Que inclusive eu fiz do meu jeito Com modificações No painel de porta Painel interno Certo? Recebeu alguns detalhes Como chapéu na No parabrisa dianteiro Limitando os caminhões de Volkswagen Como também o ar-condicionado Tudo material Feito com papelão Isopor e a inteligência que Deus me deu Certo? A traseira do meu jeito Vira o fundo pra claridade Sempre quando eu falar Você joga Aí como vocês estão podendo ver aí Vou mostrar um detalhe a vocês Que ainda não viram Veja só como é por baixo Tá bom? Aqui Como eu falei O G800 Temos aqui o Gol 1000 Temos aqui também o Gol 1000 Ano modelo 96 Foi o último Certo? Tá aqui Vocês estão podendo ver de lado De fundo Certo? Aqui ó De frente Certo? Agora eu queria mostrar o interior dele Que é marrom